Olá, olá você que está nos acompanhando aqui nesse especial de Natal, oi Dudu, Eduardo Ribeiro comigo mais uma vez, que no último trabalho deste ano, né Dudu, depois já começando a pensar 2022, né? Pois é, a gente sempre acha que é o último, mas sempre acaba aparecendo coisas no meio do caminho, né? Mas é, com certeza, a gente quer fechar o ano com uma mensagem de gratidão, uma mensagem alto astral, né? Para chamar um 2022 para cima, alto astral e próspero para todos nós, né? É, então, essa ideia surgiu do ano passado, né Eduardo? Quando a gente passava aquele primeiro ano de pandemia, um ano duro, né? E aí decidimos fazer uma mensagem de final de ano, algo que levasse, elevasse o nosso astral, a nossa vontade de superar aquele momento e foi quando surgiu e foi muito legal, né? A mensagem dos nossos colegas, a gente convidou alguns colegas de empresas e de agências que dessem ali a sua contribuição, uma mensagem de otimismo. Aí 2020 passou, veio 2021, que foi mais ou menos um 2020 lá do B, né Edu? É, enfim, estamos terminando com saúde, com grande parte das pessoas vacinadas e aí todo mundo otimista, né? Mesmo preocupado com a nova seta do coronavírus, a gente está, pelo menos, esperançosos de que tenhamos um ano com menos drama, né? Com menos intercorrências, digamos assim, né Mar? É verdade, né? Até porque 2020, como nós falamos na edição anterior, foi um ano de aprendizado, né? E hoje nós sabemos lidar um pouco mais com as adversidades da pandemia. Apesar das novas cepas, elas surgirão, sem dúvida, mas a medicina já está avançada, né? A gente conseguiu evoluir, tanto nos medicamentos, né? Quanto na própria estratégia de combate, né? A pandemia, que a gente espera que aqui o Brasil finalmente se renda a essa, o governo brasileiro se renda às determinações da ciência, né? E a gente consiga driblar, então, todo esse momento pelo qual passamos. Mas Edu, então nós temos esse ano a participação de, tivemos 11 participações aqui, 11 colegas, independentemente daquelas notas que a gente está publicando na nossa revista eletrônica de final de ano, nós fizemos também a parte de vídeo, né? Então nós temos aqui 11 participações. E aí eu queria começar, então, com a Dawn, né? A Dawn que liderar a comunicação pela Helena Alonso, e ela reuniu aí a sua equipe, né? A Erika Freitas, o Eric Santos e também a Thaís Palhares para dar uma colher de chá para a gente, para falar sobre a mensagem de final de ano deles. O que eu achei muito legal, no meio dessa mensagem, Edu, é que elas falam que o ano novo começa dentro de nós, né? Eu acho que isso tem, essa é uma frase bem interessante, né? Pois é, e começaram também de um jeito para nós diferente. Foi um geograu, né? Que eles montaram. Isso. Super cuidado de fazer uma edição bacana, né? Em que todos puderam fazer, as frases muito bem encaixadas. E a mensagem, uma mensagem bonita. A Dawn, que é uma empresa, né, Marco? Que a gente acompanha seguramente há 30, 40 anos, a comunicação, todos os colegas que passaram por lá, tem uma história conosco muito grande na Mega Brasil. E é muito gostoso ter a Dawn abrindo o nosso especial de Natal. Vamos conhecer as palavras carinhosas da equipe da Helena. Vamos a elas, então. Que não nos falte coragem para que façamos de 2022 um ano realmente novo. Que a vontade de transformar o mundo seja o nosso combustível e que tenhamos doses iguais de esperança e força. Que acreditemos no que somos e que façamos o nosso melhor, dia após dia. Que estejamos prontos e preparados para enfrentar e superar novos desafios. Sejamos inovadores, ousados, determinados. Que possamos celebrar novas conquistas e aprendizados. Que saibamos apreciar a jornada. Que sigamos mais juntos e conectados. Colaborando uns com os outros. Pois é assim que iremos mais longe e que seremos cada vez melhores. Que o ano novo comece em nós. Boas festas e luzes. Boas festas e luzes. E este é um mês extraordinário. E aí Dudu, então você gostou da mensagem da Dow? Achou animadinho o pessoal, a equipe da Helena? Muito legal, muito legal. A gente começou bem, né? E assim, de uma forma descontraída. Aliás, eu estou descontraído, né Marco? Estou vendo você de paletó, mas eu vim mais à vontade. Já vim no espírito natalino. Absolutamente à vontade. Sem a gravata tradicional, olha aí. Mas olha, Dudu, o nosso próximo convidado aqui, já cantando a bola que é uma mulher, é a Josemara Tsurooka, que é quem lidera a comunicação da EMS. Uma empresa que foi, obviamente, um laboratório muito demandado nesse período de pandemia, com várias pesquisas, enfim, um trabalho bem sério, bem interessante. E ela trouxe essa mensagem falando das descobertas. Tem uma descoberta que ela fez ao longo da pandemia que afetou diretamente a sua família. Não é, Dudu? Pois é. E a mensagem dela tem uma coisa muito bacana, que é a intimidade, né? E por que tem essa intimidade? Porque a pandemia nos levou a isso, né? As empresas começaram a invadir o seu espaço particular e, portanto, a convivência de trabalho com família foi uma coisa, uma constante e praticamente algo que veio para ficar. Claro que, obviamente, de uma forma equilibrada, etc. E ela mostra isso, né? Como, de certa forma, a pandemia gerou dentro da família dela coisas interessantes, né? Até ela vai colocar as crianças uma atividade muito interessante. E é um jeito bacana, né, Marco? De você desejar um final de ano, um ano feliz, né? Mostrando um pouco da sua intimidade, um pouco dessa confiança e desse desejo de um 2022 melhor e mais próspero, né? É verdade. Vamos conhecer, então, a mensagem feita pela Josemara Suroca, da EMS. Vamos lá. Olá! O ano de 2021, ele começou com os já conhecidos desafios daquele difícil 2020. Mas logo trouxe também a marca da esperança em dias melhores. Nunca foi tão significativa a vontade de reencontrar, de retomar, de reviver. E de reerguer projetos e sonhos. De construir novas possibilidades e oportunidades. Nós, da EMS, sabemos que saúde é o bem que mais importa. E isso ficou ainda mais claro para cada um de nós. Para empresas do setor essencial, profissionais de comunicação, pais, famílias inteiras. Para mim, para meu marido e meus filhos. Lá em casa, nós também nos reinventamos, como não podia deixar de ser. Da dificuldade do distanciamento, nasceu o aprendizado para a música. Um legado que a pandemia nos deixa. E a música preencheu os nossos dias. Trouxe alegria, paz, encantamento. E é com esse sentimento de gratidão, com essa energia, com esse amor, que desejo que vocês entrem em 2022 com muita saúde. E viva o próximo ano ainda com mais sabedoria. E aí, Dudu? Já na casa... Olha, mano! Quem tem que comentar é você. Você que toca piano, né? Você que viveu. Na casa da Josetora, estão descobrindo ali talentos, né? É, daqui a pouco a gente marca um sarau, né? Para as crianças, para essa nova juventude, essa nova geração que está chegando aí com música. Música é tudo de bom, né, Marco? Você é músico, sabe? Já tocou profissionalmente. Podia até fazer um digobel no final aí, para ilustrar esse final de ano nosso. Fica aqui o convite. Nós estamos gravando mesmo. Quem sabe você consiga. É, quem sabe, né? Senão a gente faz ao vivo. Ano que vem, na comemoração dos 30 anos, fazemos ali uma grande apresentação, né? Quem sabe. Edu, mas é verdade. Música é uma coisa essencial na vida da gente, né? E a nossa próxima convidada, ela tem esse talento. A gente, inclusive, descobriu agora. Ela dava umas cantaroladas, então... Mas dessa vez, ela se empenhou aqui. A Rose Campos, que faz o programa Ecos do Meio, lá com a gente, na Rádio Mega Brasil Online. Na Rádio e na TV Mega Brasil Online. E ela traz ali uma mensagem, que depois daquele susto que a gente tomou em 2020, né? Com a pandemia chegando, né? A gente começa a passar daquela onda, a gente foi aprendendo, né? A gente já falou isso hoje. Mas a gente descobre o nosso potencial de sobrevivência enquanto seres humanos e as coisas que a gente precisa fazer. Parece que essa pandemia deu uma saculejada na gente, né, Edu? Então, Marco, e a Rose, ela fez um texto de final de ano, né? De boas festas, muito bacana, muito sereno, muito emocionante, né? A Rose é uma pessoa muito emotiva, ela é uma pessoa... É uma ativista, sempre lutando pelas coisas boas, pelo meio ambiente, o Ecos do Meio, pela questão racial também. A Rose é uma parceira de muitos anos. Pra você ter ideia, quando eu comecei o Fax Moage, ela foi uma das que deu apoio, inclusive, tecnológico, né? Porque pra gente passar o Fax, naquela época, que tinha tecnologia de Fax Modem, não sei o quê, foi uma empresa que ela tinha e que nos deu suporte. Então, são muitos anos, né? E confesso pra você que eu não sabia que ela cantava. E ela fez uma bela interpretação à capela, que a gente vai poder curtir agora. Vamos curtir a Rose, então, dando a sua canja e a sua mensagem de final de ano, a mensagem de Natal e uma mensagem de esperança pra 2022. Vamos lá. Olá, amigos da Mega Brasil. Em 2020, nós agradecemos a presença de todos na vida de todo mundo. Bons dias, boas noites, enfim. Em 2021, alertamos para as nossas responsabilidades, cumplicidades entre empresas, escolas, seres vivos e o futuro do planeta e sobre a ciência da direção de nossos erros. Afinal, o que sua língua tem de palavra para dizer? O que o seu corpo tem de ação para fazer? O quanto de emoção cabe em um coração? Quantos corações cabem no mundo? Com quantos corações o mundo pulsa para se mover? E você está com ele. Da sustentabilidade do ser ao posicionamento do ESG para ter esgotamento do clima vigente, sem clima quente, ponto. Pontua, então, mudanças, andanças, novas visões e direções, esperança, ecos sustentáveis de uma sinfonia harmoniosa do homem-corpo, corpo e alma com o corporativismo institucional que garante o hoje e constrói e constrói de verdes verdades o amanhã e canta com e para elas. Cantam crianças, falam palavras que o mundo quer ouvir, dizem as coisas que nesse mundo vamos construir. Brincão de roda, brincão de canto pra gente sorrir, cantem cantigas, conte uma história do mundo dali. Faça um novo mundo, agora faça um novo mundo, agora tudo é preciso, agora venha sonhar, venha brincar, venha plantar, agora venha colorir, venha cantar, venha colher, agora faça um novo mundo, 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 agora no mínimo em nome das crianças, felizes em 2022. Até lá. E aí Edu, como é que foi, que nota que você dá pra Rose na sua interpretação? Olha, eu só posso dar 10, né? Primeiro pela coragem dela de cantar em público e sem medo, não desafinou, super afinada, bacana, e terminou de uma forma muito emotiva, como eu tinha falado antes. é verdade. E ela lembra ali de algumas questões que passaram a ser mais do que nunca fundamentais na nossa vida, quando a gente percebeu essa nossa, essa sensação de finitude, trazida pela pandemia, e nos trouxe alertas globais, os cuidados que a gente precisa tomar, a atenção que a gente precisa ter com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta de um modo geral. E é super importante, é uma coisa que não depende só da gente individualmente, depende do coletivo, mas o que cada um puder fazer sempre vai somar. Então, eu acho que é importante, porque é a nossa casa, a terra é a nossa casa. É verdade. Se não cuidarmos bem dela, ela vai desabar. Então, nossa próxima convidada agora é a Regina Antonelli. A Regina Antonelli, saímos de uma companheira nossa da Rádio DVMega Brasil Online para outra companheira nossa também, a Regina Antonelli, que faz um making-off. Começou lá atrás, com o Sérgio La Pastina e a Regina. O Sérgio acabou se afastando do projeto, mas a Regina segue firme e forte, semanalmente, sempre trazendo uma novidade. De certa forma, a Rosa até roubou um pouco, substituiu, na verdade, a performance da Regina, que no ano passado cantou, e esse ano foi a Rose. Mas a Regina traz um assunto, Edu, que foi muito observado ao longo desses dois últimos anos pandêmicos, que é a saúde mental, que a gente tem que tomar cuidado, um cuidado especial com isso, porque fomos pressionados ao extremo, né, Edu? É, foi desafiador, porque você tem que viver uma coisa absolutamente neta, sob tensão, né, permanente, sob tensão no que ia acontecer com o seu trabalho, no que ia acontecer com a sua vida, no que ia acontecer com a vida da sua família, dos seus amigos. Foi... E muita gente sofreu mesmo, Marcos, muita gente acabou se abalando demais, e os hospitais se encheram de gente, não só pela questão da própria pandemia, como por essas questões decorrentes, né? Então, a saúde mental é importante, e ela fala de uma outra coisa bacana, Marcos, que é a gratidão, né? Nós fomos muito gratos por esse ano que nós tivemos, foi um ano difícil, mas foi um ano realizador, fizemos tudo que a gente se propôs a fazer, praticamente fizemos, tivemos muito apoio, como nesse especial de Natal, né, a gente é muito grato a todas as empresas, todos os colegas que nos apoiaram, e procuram aquilo que a gente pôde fazer em devolutiva para o mercado, né? Então, essa coisa que ela fala também é uma coisa tocante e importante, Marcos. Muito bem, vamos então ouvir a mensagem deixada pela Regina Antonelli. Olá, pessoal. Aqui é a Regina Antonelli, do programa Making Off. Para mim, a saúde mental é a palavra de ordem para a pessoa que diz. Independente da faixa etária, gênero, classe social, não importa. Temos que cuidar muito bem dela para enfrentar as provações do dia a dia, para nos curar das situações estressantes vividas nos anos anteriores, para nos preparar para os desafios ao longo de um novo ano inteirinho. Dizem que ter um hobby, praticar atividade física, meditar, podem evitar a depressão, a ansiedade e outros problemas de saúde mental. Nessa lista, eu também acrescentaria a gratidão, um dos mais fortes sentimentos de reconhecimento que devemos cultivar a todo instante. Seja grato nos momentos felizes, de dificuldade, de tristeza e permita-se aprender novas lições que poderão curar aquela ferida escondida em sua alma. Enfim, comece já a praticar tudo o que acredita e possa ser eficaz para cuidar da sua saúde mental. E eu vou deixar meu recadinho aqui, que eu sempre deixo um recadinho no final de todo o programa. No Natal, prepare o seu espírito para percorrer o novo ano com muita saúde e lucidez, para que 2022 seja próspero e feliz. Um grande beijo, gente, e até 2022. Muito bem, Edu. Mensagem da Regina Antonelli, sempre uma amiga presente aqui semanalmente na nossa rádio, na nossa TV, com entrevistas interessantíssimas. Ela que faz mais a parte de marketing e publicidade, traz sempre temas bem interessantes. e trouxe agora essa mensagem de esperança para 2022, como não poderia deixar de ser, né, Edu? É, ela é autoastral, né, Marta? A Regina está sempre de bem com a vida, sempre otimista, e é uma coisa importante, né? Ajuda no nosso espírito a também ser otimista, ser animado. De vez em quando você pega umas pauleiras aí, mas é sempre legal você ter gente para cima, porque te joga para cima também. A Regina é dessas, né? É do bem. E de um otimismo para outro otimismo, porque quem vem agora aí para falar com a gente é a Carolina Prado, que é da Intel, e ela sempre é uma menina pilhada, ela é sempre agitada, sempre para cima, e ela fala de uma luz no fim do túnel que parece que está vindo aí. Temos uma saída, Edu. Então, Marco, só brincando, hein, Carol, que essa luz no fim do túnel não seja um trem, né? É, não, mas não é. Nós temos que ter uma nova cepa chegando, mas tudo que faz crer que seja uma luz no fim do túnel mesmo para se abrir um novo horizonte para todos nós. E, Marco, queria quebrar um pouco o protocolo para dizer que foi um ano fantástico para a Carol, né? porque eles ganharam o Jatobá, ganharam o case do ano do Jatobá, ganharam na categoria deles. Então, parabéns, Carol, pelo Jatobá e parabéns por estar aqui conosco nessa mensagem de fim de ano, né? E a mensagem dela foi sempre, como você mesmo falou, de otimismo, né? Vamos lá, então, ver a mensagem da Carolina Prado. Vamos lá. Olá, colegas da Mega Brasil, colegas comunicadores, eu sou Carol Prado, Rede de Comunicação da Intel para o Brasil e para o Canadá e é uma honra falar com vocês nesse especial de Natal da Mega Brasil. Esses últimos dois anos foram super desafiadores para todos nós, como pessoas, como comunicadores e para todo o planeta de uma forma geral. Finalmente, começamos a ver uma luz nesse fim do túnel para 2022. No próximo ano, que ele seja repleto de esperança, boas energias e que a gente consiga ter recuperação em todos os sentidos. Essa crise que gerenciamos nos últimos dois anos e que estar perto do final esperamos nos ensinou muitas coisas e também deixou muitos legados e aprendizados. Que a gente possa sair ainda mais forte e mais unidos dessa. Felizes festas e um ótimo 2022 para todos nós. Muito obrigada. Tchau. Muito bem, Edu. Mensagem da Carol. Aliás, a Carol que ganhou presentões, ou presentão, pelo menos, de final de ano, como você bem lembrou, com o case do ano contemplado lá no Jato Abapiar. É, e a Carol é muito antenada, né? Ela mandou um brinde para nós, Marco, que é interessante, com umas coisinhas muito adequadas ao dia a dia, né? Então, é realmente uma RP de mão cheia. A Carol, ela pensa em todos os 360 graus, muito legal. E a mensagem dela é essa mesmo, né? É o que todos nós esperamos que vem aí em 2022 repleto de luzes, alegrias e prosperidade, né, Marco? Verdade, Edu. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui com os nossos amigos, aqui companheiros da comunicação que encaminharam as suas mensagens de esperança, de fé, de otimismo para 2022. Eu tenho o próximo da nossa lista aqui um conhecido, o Caio, Caio Bamberg, Bamberg, que é da Ketchum, e aí ele traz uma reflexão sobre o dia a dia, como que as empresas, como que nós, o nosso trabalho, a gente precisou se reinventar, como que nós nos adaptamos a essa nova realidade e como que a gente, a partir daí, planeja seguir em frente para 2022, né, Edu? É, Marco, e interessante porque o Caio é uma das novas lideranças do nosso mercado, né? Ele assumiu a Ketchum na nova composição da empresa que adquiriu o controle total da estratégia e ele foi um profissional que tem origem também ali no Mark, na publicidade e traz esse olhar para o PR, né? E é dessas novas lideranças que estão surgindo nesse processo de transformação. Então, é sempre importante ouvir, ver, acompanhar e ver as reflexões porque são as pessoas que estarão ditando o mercado, né, Marco, nesses próximos anos, né? São essas pessoas que estão chegando em posições de liderança e, portanto, é sempre importante acompanhar e estar junto com eles. Olha, e lembrar, viu, Eduardo, que a Ketchum é a agência que nos apoia no projeto pelo qual nós contamos a história da comunicação empresarial, a história contada por quem ajudou a escrever a história. É um projeto bem interessante e, eu diria, até inovador. Mas vamos lá, então, ouvir a mensagem deixada aqui pelo Caio Bamberg para este final de ano início de 2022. Oi, pessoal, aqui é o Caio da Ketchum e eu estou feliz por compartilhar com vocês dois temas muito valiosos para nós e que nos ajudaram a vencer os desafios diários que foram impostos por esses tempos de tantas incertezas. Número um é sobre cuidar bem das suas pessoas. Hoje e sempre é sobre construir uma cultura centrada em pessoas, um ambiente genuinamente inclusivo, diverso, respeitoso, pois a maneira como nos conectamos todos os dias importa. Ao cuidar bem das nossas pessoas, elas vão cuidar bem dos nossos clientes e nós vamos prosperar coletivamente. Número dois é sobre planejamento e adaptação. Ao construir um plano de médio e longo prazos, você será capaz de ter clareza sobre as decisões que precisa tomar no curto prazo para se adaptar à realidade dos cenários de crise e de desafios em tempos tão difíceis como esse que vivemos. É por aí. Eu desejo para todo mundo um 2022 incrível, gentil e muito mais generoso. Um forte abraço. Muito bem, Edu. Passamos aqui pela Ketium, a nossa apoiadora no nosso projeto. Perdão, minha caneta caiu aqui. Que nos apoia nesse projeto da comunicação empresarial, onde contamos a história da comunicação empresarial semanalmente. E a mensagem deixada, então, pelo Caio Bamberg. É, Marco, o Caio, enfim, a Ketium é uma das mais... Bom, a Ketium, salvo engano, é a mais antiga, uma das mais antigas agências do mundo, né? E no Brasil também ela está entre as primeiras. Ela logo no começo se associou à estratégia da Valéria Perito, da Rosana Monteiro, que depois acabaram se associando à Ketium e vendendo a participação. e o Caio chega, então, para assumir a nova fase, já como Ketium, não mais como Ketium estratégia, né? E como eu falei, é um novo tempo, né? A Ketium vive um novo momento, uma nova jornada, mas tem toda uma larga tradição por trás, uma das marcas mais respeitadas do mercado de piar do Brasil. Essa nova jornada que lá está retratada na mensagem deixada pelo Caio. Bom, já que o Caio trouxe essa receita para 2022, Edu, eu vou na linha da receita. E aí, vou trazer aqui a participação da nossa querida Paula, a Paulinha que faz o Pitadas e Palpites aqui semanalmente na Rádio TV Mega Brasil Online. A Paula sempre traz receita, ano passado ela trouxe umas receitas e ela esse ano está trazendo uma receita que eu acho que você vai gostar, viu, Edu? Que mistura fruta com um grão que todo mundo gosta, que é arroz, né? Mas eu sei que você tem um paladar exótico e certamente vai gostar dessa mistura que a Paula está propondo nessa participação de agora. O que você acha, Edu? É, não sou muito exótico, não, viu? Eu gosto muito do arroz e feijão, saladinho, um bife frito, um ovo frito, um bife, né? Mas essa receita é interessante porque ela faz arroz com figo. Eu gosto demais de figo e gosto muito de arroz. Não sei a combinação, mas vamos ver a receita e depois eu vou fazer em casa para ver se meu paladar vai ser realmente atingido por essa proposta aí dessa receita de final de ano. Mas, pera, uma receita interessante para o final de ano. A Paula Weber que é uma chef de cozinha de mão cheia que tem que participar semanalmente com a gente lá na rádio Mega Brasil online com receitas maravilhosas. Vamos ver essa daí se você aprova, Edu. Bom, prazer participar do especial da Mega Brasil de Natal de final de ano. Eu preparei uma receita diferente que é muito gostoso e que é um arroz com figos e sálvia. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês do preparo é uma coisa simples dá para ser quente dá para ser frio vocês colocam na mesa e aproveitem. Feliz Natal para todo mundo e ano que vem a gente se vê presencialmente de Rose que vai ays vej ou seja isso não e são dure as 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 E aí Edu, vai arriscar esse final de ano fazer um arroz Dona Alice ali, fazer um arroz com figo? Eu acho que vou, porque começa aqui a temporada de figo, agora você começa a achar figos na feira, nos mercados, e aquele figo docinho é muito bom eu acho que vou arriscar sim eu vou levar pra lá, tô com bastante gente em casa, vai ser interessante. É, o agridoce é bem legal, né? E não esquece de colocar bastante coentro viu Edu, que acho que combina, viu? É, eu desmaio, eu desmaio com coentro eu desmaio Oi Eduardo, já que a gente tá falando de comida, né? Vamos ouvir agora uma mensagem de uma empresa, de uma executiva que representa uma empresa que tá muito ligada à alimentação que é o McDonald's e a Mariana Scalzo que participou com a gente nesse final de ano trouxe uma mensagem mas nunca é demais lembrar Edu, que o McDonald's tem um trabalho muito interessante, que é a desconstrução dos seus sanduíches e uma montagem de uma coisa nova a partir deles e estiveram conosco inclusive em um congresso, você lembra disso? Acho que talvez mais de um, Edu em que a sala VIP ela oferecia produtos ou alimentos pra degustação a partir do nosso conhecido Big Mac, né? Eu lembro, como dá pra esquecer Marco, foi um momento super especial e a ideia deles, uma ideia realmente de relações públicas era mostrar a qualidade dos alimentos que são empregados nos sanduíches em todo o menu do McDonald's e foi fantástico eu adoro o McDonald's me deliciei e também, Marco assim, a gente tem uma história com o McDonald's que é uma história muito antiga, né? e eu vou contar aqui rapidinho porque vale a pena, né? quando nós lá em 1985 e 85 86 por aí que começou uma briga muito grande entre as relações públicas e os jornalistas pela assessoria de imprensa pelas publicações empresariais nós tínhamos embates entre as instituições e aí os jornalistas fizeram um manual de assessoria de imprensa que era pra marcar presença mesmo, né? eu coordenei esse trabalho você participou desse trabalho era pra marcar a presença dos jornalistas nessa área as relações públicas que estavam reagindo e de repente a gente conseguiu um encontro das lideranças das duas áreas Aldalho Dantas e Vera Jean Grande pra fazer quase, sei lá fumar o cachimbo da paz sei lá um acordo entre as partes e conseguimos esse acordo a Vera Jean Grande era uma pessoa fantástica que enxergava muito além do seu tempo e apoiou as iniciativas dos jornalistas porque ela entendia que os jornalistas somavam não dividiam e com isso a gente pôde fazer um lançamento do manual a gente fez o lançamento no Congresso Nacional em Brasília e a Vera Jean Grande simplesmente levou lá pra esse lançamento o presidente do McDonald's que era o Greg que era cliente dela na Informe ela tinha uma agência e ela levou o presidente do McDonald's e ele foi lá fez um pronunciamento apoiando a iniciativa então é um marco estou na presença do Marco mas esse foi um marco nosso de aproximação e desenvolvimento da atividade de PR então a gente tem parte nessa história nossa da Mega do mercado como um todo sempre apoiou as iniciativas de PR então acho que é muito legal essa participação da Mariana é verdade lembrando que o McDonald's também foi responsável Eduardo pela nossa primeira transmissão ao vivo é uma teletransmissão ao vivo pro nosso Congresso não sei se você lembra é verdade Ronaldo Marques era o palestrante e as vésperas do Congresso ele foi convocado pros Estados Unidos e nós ficamos sem o palestrante principal porque estávamos levando a marca McDonald's pra dentro do nosso Congresso e aí ele nos impôs esse desafio porque ele falou se vocês tiverem estrutura aí a gente faz uma teleconferência e teleconferência na nossa cabeça naquela época era uma grande interrogação mas nós conseguimos resolver aquele desafio fizemos a teleconferência com ele foi um sufoco eu lembro muito bem nós não tínhamos noção muito da tecnologia recorremos a Embratel recorremos a NET na época foi uma loucura mas conseguimos resolver depois na época com a telefônica que tinha o Speed o poderoso Speed exatamente coisas do passado mas vamos lá então depois desse momento de nostalgia vamos ouvir então memórias memórias exatamente vamos ouvir a mensagem da Mariana Scalzo que responde pela comunicação do McDonald's aqui no Brasil vamos lá vamos lá mostrar que estamos todos juntos nessa há valores imprescindíveis para estabelecer esse diálogo como a responsabilidade a transparência e a empatia aqui na Arcos Dourados aproveitamos todas essas oportunidades que tivemos para colocar isso em prática e apoiar as ações da companhia dessa forma conseguimos estreitar laços importantes para nós e é assim que vamos chegar cada vez mais próximos dos nossos stakeholders e melhorar para 2022 sempre juntos Feliz Natal e um ótimo ano novo para todo mundo e aí Edu mensagem da Mariana tinha até um vento de fundo ali já está ventando na hora que ela estava gravando mas uma mensagem muito bacana e que lembra da importância da comunicação nesses dois anos pandêmicos não é verdade? É Marco todos nós somos desafiados e acho que vencemos a comunicação ela se empoderou ela chegou num patamar que na minha opinião acho que na nossa que você compartilha um pouco isso nunca teve esse posicionamento estratégico e acho que nós temos agora o desafio de manter isso para avançar porque a comunicação quando ela está na estratégia ela contribui de uma forma exuberante para os negócios e é isso que a gente quer porque isso significa maior participação melhores salários maior desenvolvimento da atividade então é super importante Marcos eu costumo dizer que nesse período de pandemia o que restou para as empresas foi a comunicação sem ela não teríamos sobrevivido mas vamos lá pensando num novo tempo que está vindo por aí nessa esperança toda o nosso nossa próxima convidada a participar aqui é a Petra Xca a Petra Xca que também é uma uma companheira nossa já de muitos anos várias ações que fazemos juntos né e trouxe para a gente uma uma visão nessa mensagem diferente a visão pelo visor que nós tínhamos que era o nosso celular ao longo desse período todo né que você achou interessante aquela aquela jogada foi interessante Marcos que o Eliseu ele ele fez um tour né ele fez um tour pela vida dele né pela jornada dele ao mostrar a Petra Xca as instalações vazias como todos nós estamos vendo né já começamos a ver menos mas exatamente com a proposta de que esse vazio está 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 acabando né esse vazio vai se encher novamente então eu acho que é essa a mensagem mesmo né de que a gente possa novamente se abraçar se confraternizar de uma forma presencial que é tudo que a gente está querendo né Marcos que essa nova cepa não nos estrague esse esse novo caminho né ou essa retomada é eu achei muito criativo esse esse enfoque esse formato que o Eliseu Carcoski deu para essa mensagem vamos ver como é que ficou então oi pessoal tudo bem estou aqui na sede da Petra Xca vim aqui especialmente para gravar esse vídeo a pedido da a convite na verdade da Mega Brasil eu vim aqui apesar de ainda está tudo vazio todo mundo trabalhando de casa desde lá de março 2020 a gente optou pela segurança pelos bem-estar de todo mundo então todo mundo ainda em casa a gente não tem uma data ainda de retorno aqui para o nosso espaço mas eu não vejo a hora pessoal de a gente voltar a ter vida nesse lugar ocupar esses espaços que a gente criou com tanto carinho aqui nosso café onde a gente bate um papo recebe os nossos amigos nossos clientes nossas salas de reunião onde a gente tem alinhamentos o RH aqui o comercial ali o administrativo lá no fundo da minha sala sala de reunião nave mãe onde acontece as grandes reuniões de planejamento aqui da P3K então 2022 é isso eu espero que seja o ano da vida que a gente ocupe novamente os espaços que a gente possa ter segurança de estar juntos novamente que seja o ano da vida que seja o ano que a gente possa celebrar que seja o ano de um universo de possibilidades que a gente possa voltar a criar juntos compartilhando de um mesmo espaço é isso que eu desejo e aprendemos muito acho que a gente tem muita lição para tirar de tudo isso que a gente passou a custa de muito sofrimento de muitas vidas mas que sirva de aprendizado que a gente possa aprender que a gente possa olhar para novos horizontes e dar valor para o que realmente importa dar valor para a nossa vida dar valor para as relações dar valor para o outro é isso que eu espero para 2022 que seja o ano da vida que a gente possa celebrar a vida e vamos continuar fazendo o nosso trabalho que a gente tanto ama que é contribuindo para a comunicação de grandes organizações dos nossos parceiros de trabalho com nossos colaboradores isso já é uma grande alegria então meu desejo aqui que seja 2022 que seja um ano incrível para todos que todo mundo tenha muita saúde felicidade e paz um grande beijo e em breve a gente retomando as atividades aqui o convite já está feito venha conhecer aqui a sede da P3K vem tomar um café com a gente um grande abraço olha aí Edu você que nunca foi lá na P3K já fez um tour já conheceu como é que é eu nunca fui também apesar de vários convites feitos pelo Eliseu eu nunca tive oportunidade de ir mas dessa vez eu acabei conhecendo ali a P3K nesse tour mas ele reafirmou o convite a gente pode combinar de juntos lá nós já estamos vacinados já estamos com maiores garantias de saúde e é muito bacana né Marco porque é essa esperança mesmo de um 2022 que volta a 2019 no sentido da plenitude humana da plenitude do relacionamento humano é muito legal é isso que a gente quer mesmo muito bem para falar então sobre essa essa importância né e essa reflexão que esse período nos trouxe a trama encaminhou para a gente aqui uma mensagem que faz uma associação entre a vida e o planeta né Edu o que você achou dessa dessa proposta pô Marco primeiro assim a trama é outra dessas agências que a gente acompanha há muitos anos né desde que eles montaram a empresa duas décadas atrás mais de duas décadas 25 anos eu me lembro que eu dei essa notícia né da montagem da empresa e a gente vem acompanhando e esse tempo inteiro se fala se acompanha e faz parceria né e foi interessante o cenário né é verdade a Leila acabou achando um lugar bem bacana ali que depois até ela podia compartilhar com a gente que lugar é esse né pois é e assim é uma metáfora né Marco é uma metáfora de bem estar de do ideal né do você realmente para um ano mais leve mais solto né de alma lavada literalmente naquela cachoeira ali naquela cascata que ela apresenta ao fundo muito legal e acho que é isso mesmo né é é tentar entrar o ano de alma lavada Marco é isso aí vamos ouvir então a mensagem deixada pela Lina Gaspanin eu escolhi esse lugar aqui porque pra mim a água representa a vida e vida é uma coisa que nós precisamos muito ter gratidão né de ter de estarmos aqui de podermos viver 2022 e termos nas mãos essa responsabilidade de ser protagonista e de transformar é claro que a pandemia foi um período muito sofrido muita gente perdeu entes queridos nós vivemos e vimos né em responsabilidade de governantes né no tratamento com a pandemia mas a gente tá aqui pra 2022 termos essa oportunidade de transformação de mudança então eu acredito e queria agradecer as entidades do setor a Berge a Bracon a Mega Brasil por essa grande papel que vocês têm de unir o nosso setor pra que a gente possa a comunicação corporativa desempenhar o seu papel tão importante de transformação né de criação de pontes de diálogos dentro das empresas das organizações junto às marcas comunidades imprensa influenciadores digitais dando voz a tanta transformação tanta mudança o papel tão importante que a comunicação corporativa está tendo junto à questão da diversidade né dentro das empresas então isso tudo é a gente tem também que celebrar é isso aí Edu de alma lavada como você falou vamos entrar agora esse ano de 2022 né agora a nossa próxima convidada Eduardo é a Fabiana Prando que faz junto com a Celina Bondemiller o programa Era Uma Vez lá na Rádio Mega Brasil Online sabe quando elas vieram com a proposta de fazer um programa de contação de histórias eu achei um pouco estranho sabe mas ela foi uma entrevistada na verdade eu entrevistei o marido da Celina que é ele é um paleontólogo e ele estava lançando um livro para crianças sobre dinossauros na época fazia o programa Café Cultural e entrevistei o marido da Celina ao terminar a entrevista a Celina me abordou e falou escuta você não tem um espaço para um programa de contação de história e explicou o projeto dela com a Fabiana Prande e foi muito legal porque no fundo no fundo contar a história é o que a gente faz o tempo inteiro né e traz ela traz ali formas muito criativas de se contar a história aqui no fundo e apesar de ser um programa em tese voltado para crianças né que são são os nossos filhos enfim de quem trabalha na área de comunicação ela traz ali elementos que você pode aplicar no seu dia a dia elementos de criatividade de despojamento que ajudam a gente a fazer essa apontar essa história diária da comunicação das empresas da vida enfim né é Marco e nessa virada de ano a gente tem realmente que contar muita história né Papai Noel presentes as crianças chegando e se apoderando do nosso mundo e ela ela termina a fala dela de uma forma bastante interessante né ela tem um baralho lá um baralho mágico que ela abre e de repente ela saca lá e aí ela faz os desejos dela em cima do bichinho que o baralho apontou então é curioso né a gente vamos encerrar com esse alto astral né Marco vamos encerrar com esse pulo do gato espera um pouquinho Olá amigos da Rádio Mega Brasil Online eu sou Fabiana Prando e apresento com Celina Bodemille o Era Uma Vez esse espaço incrível onde tudo é possível e vocês aqui comigo já preparando um ano novo um ano que vai chegar e trouxe para vocês um cartão de Natal que é uma carta uma carta trickster para dar as boas-vindas para esse ano que nós vamos escrever juntos lembrando que nós escrevemos a história do ano que vamos ter e a carta que saiu para o nosso amigo e a nossa amiga hoje foi a carta do gato pois é que vocês em 2022 tenham a leveza a sabedoria e que deem o pulo do gato para que seja um ano completamente surpreendente era uma vez em Mega Brasil com vocês tudo de bom e aí Dudu gostou do pulo do gato pois é depois eu vou falar para a Fabiana para ela me mostrar aquele baralho só tinha gato lá de repente só tinha gato qualquer um que ela puxasse porque ela foi tão espontânea no pulo do gato e calhou tão bem porque realmente o que a gente quer é dar o pulo do gato mas o que você notou ali não sei se você viu a cabeça e o rabo do gato da Fabiana passando ali no meio da câmera como eu falei a forma da Fabiana se comunicar como é que é ela é uma contadora de histórias muito divertido inclusive recomendo a você que acompanha os capítulos do Era Uma Vez lá na Rádio TV Mega Brasil online e me chama atenção isso também Edu ela foi certeira na carta do gato ali né é mas ela ela desfiou bastante é é é verdade é final que vai ser então esse ano o ano então no pulo do gato é muito legal chegamos ao final do nosso especial de Natal com a participação dessas agências dessas empresas desses nossos colegas que compartilharam com a gente aqui ao longo do ano né do ano todo essa mensagem de esperança acho que a cada dia que nós passávamos nesses 365 dias desse ano de 2021 foram marcados por é por manifestações de esperança de força de fé é de que o ano que vem finalmente teremos a nossa 2019 devolvido né Edu é Marco é tudo faz crer que sim a gente fala um pouco pela pela comunicação por aquilo que a gente vê e foi um ano eu confesso pra você profícuo viu Marco acho que você compartilha na Mega Brasil a gente pôde fazer eu já falei isso aqui todos os projetos que a gente idealizou nós conseguimos concluir tivemos apoios importantíssimos das empresas dos profissionais e desse modo a gente chegando ao final do ano a gente vê que há essa 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 esperança e assim a aposta mesmo né a gente tem a convicção de que as empresas estão enxergando a comunicação estão enxergando o a questão da reputação da importância dos negócios de uma forma ética né de uma forma transparente Tivemos a Eco 26 que também renova um pouco com todas as controvérsias também renova essa essa importância de termos de olharmos com maior profundidade para as questões planetárias para as questões ambientais agora Marco o mais importante acho que é assim né o social né nós estamos passando por momentos muito difíceis no Brasil só quem anda por esse Brasil afora pelas grandes cidades sabe a situação que a gente vive né com as com famílias inteiras jogadas ao léu embaixo das pontes coisas que a gente nunca viu nem nos momentos piores desse desse país a minha geração nunca tinha visto isso é como a gente vê hoje você passa vamos falar aqui de São Paulo na Amaral Gurgel parece que você está num campo de guerra é uma terra de ninguém em barracas espalhadas isso é por toda a cidade mas eu falo na Amaral Gurgel porque ele é concentrado embaixo da Avenida São João é uma é a é a chamada visão do inferno mas é é a visão do inferno que machuca demais porque são famílias não são os drogados que estavam ali né na naquela região que a gente acostumou a ver ali do craque né são famílias inteiras que são despejadas que não conseguem perderam as suas rendas a sua capacidade financeira né então se não for para tentar consertar essas coisas mas não faz nenhum sentido né não é eu e você não estamos nossos colegas nós não estamos aqui de passagem para para ter uma vida boa só né mas deve ter uma vida boa se o nosso entorno é essa essa situação de fragilidade que a gente encontra né então a nossa luta é por uma questão social importante né uma luta para que a gente consiga reverter esse cenário trágico de social que o Brasil vive né então a gente tem muita esperança as empresas estão atuando estão fazendo seus investimentos estão fazendo a parte dela né agora cabe realmente ao poder público que a sociedade como um todo fazer também a sua parte e resgatar esses milhares de pessoas milhões talvez que estão aí jogadas sem saber sequer o período seguinte né não é nem o dia de amanhã é o período seguinte você vai conseguir ter comida né você vai conseguir ter o mínimo de bem-estar necessário para a sobrevivência humana é verdade Eduardo você lembrou bem né a nossa geração que no final de contas nós temos quase que a mesma idade né eu sou um ano mais novo que você mas em 66 anos eu nunca testemunhei essa situação que a gente vê hoje nas grandes cidades particularmente na cidade de São Paulo né que é talvez o grande polo de atração de oportunidades e já que estamos nesse momento num país em que as possibilidades as oportunidades são poucas é pra lá que essas pessoas seguem e o estado de penúria é tão profundo Eduardo que eu sei que no seu prédio onde você mora e tem um rapaz que semanalmente ele arrecada água água não é água água de torneira para que as pessoas possam tomar banho que elas possam fazer o mínimo de higiene porque nem isso elas têm direito quer dizer é uma crueldade tão grande que eu não entendo como que o poder público põe a cabeça no travesseiro e dorme uma noite se quer enfim nesse momento que a gente precisa muito de solidariedade de resiliência né precisamos melhorar o nosso entendimento dessa necessidade de estender a mão de se revoltar com essa situação e não aceitá-la e não deixar isso cair no cotidiano como um cenário recorrente na cidade né então a esperança que 2022 as coisas melhorem né que a gente saiba escolher melhor os nossos dirigentes que esses que chegam tenham de fato um compromisso com a sociedade e não apenas um compromisso com a sua própria carreira com o seu próprio destino né mas que enxergue esse país como um carinho e com a atenção que ele merece Pois é Marco mas de qualquer forma a gente quer terminar esse especial no alto astral né então desejar a todos um feliz natal um próspero ano novo que as realizações possam prosseguir com muita saúde né que a gente consiga avançar bastante aí nessa questão e com prosperidade com alegrias que a gente espera que que vamos ter né Marco no nosso caso estamos chegando aos 30 anos não é pouca coisa não é pouca coisa né e a gente vai celebrar cada minuto cada hora cada dia da semana de olho nesses 30 anos né que é uma façanha né é verdade quando a gente começou aquela brincadeira ali vamos fazer isso vamos fazer aqui vamos fazer o jornal da Vila Mariana vamos fazer o congresso de comunicação né tínhamos a mínima ideia vamos fazer se der pra fazer um mais um né um ano dois anos e quando a gente viu estamos fazendo 30 anos né acredito que uma contribuição importante aí pra o nosso mundo da comunicação e é isso né Marco a gente quer continuar fazendo isso nos doando pros colegas pra área de comunicação que é a nossa vocação é verdade quando pintamos a nossa primeira casa né lá na da Rossi Ribeiro né lá na rua de 1920 exatamente muito bem essa história tá contada também no especial da comunicação empresarial que a Mega Brasil edita e pretendemos levar pelo menos até o dia 30 perdão até o dia 4 de julho quando cumprimentamos 30 anos do ano que vem né e quem sabe até a gente estenda esse projeto mais adiante mas essa história também tá contada lá quando eu e o Eduardo fomos convidados a trabalhar no Balancim na obra em frente a casa onde a gente tava pintando quase perdemos uma grande oportunidade de enveredarmos aí pela construção civil né Edu é isso aí falou Edu bom Natal pra você uma entrada de ano maravilhosa sei que você tá com a sua família com toda a prole netos o futuro da família Ribeiro tá aí ao seu lado o seu entorno espero que façam votos que vocês passem com saúde alegres juntos e o ano que vem mais juntos mais próximos e mais fortes obrigado Marco a você também Célia a Duda a família toda e a esse pessoal que tem a paciência de nos acompanhar né é verdade feliz Natal e um próspero ano novo e até qualquer hora que a gente se vê por aí se Deus quiser até já a Duda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto